Olá pessoal, boa noite. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter conhecido o professor Ronaldo também por ter passado esse dia inteiro, nesse curso, aperfeiçoando as nossas qualidades e as nossas técnicas em venda. Indico e muito, foi muito bom, foi muito valoroso para todos nós. Agradeço e vale a pena conferir, vale a pena fazer.